Boa noite, está no ar Boletim Tempo. A polícia investiga o desaparecimento de uma adolescente de 12 anos. Ela sumiu na Cidade Nova no dia 5 deste mês. A polícia está divulgando essas fotos. São da menina Cintia Gama Pereira. Até agora, o paradeiro dela é um mistério. Cintia sumiu no dia 5 de outubro na Cidade Nova, Zona Norte, aqui de Manaus, depois que saiu de casa para buscar um irmão de 10 anos em uma escola no bairro. Agora a polícia trabalha para encontrar a garota. Um suspeito já foi identificado e ouvido pela polícia. Ele é acusado de cometer assaltos na área. Quem souber de algo que possa ser relevante para a elucidação desse desaparecimento da Cintia, que a gente resguarda, a gente garante o sigilo do anonimato, que repasse as informações para os telefones da Delegacia Especializada, para o 181 ou para o seu DIP da área, que hoje já estão em alerta para isso. A polícia trabalha com várias hipóteses e considera o caso complexo, mas acredita que a menina esteja aqui em Manaus. Por isso, pede a ajuda da população. Esse suspeito foi identificado, nós estamos trabalhando, ele não está descartado, mas nós temos outras linhas de investigação e essas linhas de investigação são justificáveis e plausíveis. Além da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, a Secretaria de Junta de Operações da SSP também ajuda nas investigações. E hoje o Tribunal Regional Eleitoral definiu a distribuição do horário da propaganda eleitoral no rádio e na televisão para os dois candidatos que estão na disputa pela Prefeitura de Manaus neste segundo turno. A propaganda eleitoral vai começar neste sábado no rádio e na televisão. A distribuição foi definida hoje por meio de sorteio. Serão 20 minutos para cada candidato. Havia a possibilidade de redução desse tempo, isso foi feito em alguns estados do país, em alguns municípios, porém aqui não houve acordo nesse sentido. Então ficou mantido o horário legal que é de 20 minutos em cada bloco, para cada candidato. Arthur Virgílio Neto, da coligação Por Uma Só Manaus, é quem começa, seguido do candidato Marcelo Ramos, da coligação Mudança para Transformar. No rádio, os candidatos terão dois programas para apresentarem suas propostas e planos de governo. Às 5 da manhã e às 10 horas também da manhã. Na TV, eles entrarão às 11 da manhã e às 6 e meia da noite. O horário aqui na capital vai ser diferenciado por causa do fuso horário. Será veiculado seguindo o horário de Brasília, né? Então começará um pouco mais cedo, porque aqui nós não assumimos o horário de verão e como o horário de verão começa domingo, aqui então nós teremos a transmissão da propaganda gratuita uma hora mais cedo. As inserções de 30 segundos, aquelas que os candidatos apresentam às propostas de forma mais rápida, vão ser exibidas durante todo o dia, no rádio e na televisão. A propaganda termina no dia 28 deste mês. Neste segundo turno, os candidatos podem fazer comícios, carreatas, passeatas, bandeiras, adesivos e fazer propagandas em jornais, revistas e também na internet. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou o Boletim Tempo.